Investimento que vale ouro, prata e bronze. As medalhas vieram dos Jogos Pan-Americanos de Toronto e o patrocínio da Petrobras busca talentos no esporte nacional. Hoje são 25 atletas de 6 modalidades, mas o objetivo são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 2016. Depois dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a rotina de treinamentos de Jaqueline Ferreira voltou ao normal, a não ser pela presença de um objeto especial, a medalha de bronze da categoria até 75 quilos. Já virou meu amuleto, para onde eu vou, eu vou com ela, dorme do meu lado. A conquista foi fruto de muito trabalho e também do apoio da Petrobras, que patrocina a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos e convidou Jaqueline para integrar o time Petrobras 2016 e receber patrocínio individual. Fez toda a diferença na minha vida, porque além do financeiro, que melhora muito, até mesmo as outras pessoas passam a olhar com outros olhos com o atleta, que é patrocinado por uma empresa de tamanha importância. Além de Jaqueline, o time Petrobras 2016 conta com outros 24 atletas de 15 modalidades, sendo duas paraolímpicas. A empresa patrocina tanto jovens revelações quanto nomes consagrados do esporte brasileiro. Juntos, esses 25 atletas foram responsáveis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto por quatro medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze. O investimento direto nos atletas soma cerca de três milhões de reais e tem duração até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Petrobras também patrocina desde 2011 as Confederações Brasileiras de Boxe, Esgrima, Levantamento de Pesos, Remo, Taekwondo e Judô, que no PAN foram responsáveis por 34 medalhas. Foram mais medalhas de ouro do que a Venezuela, oitavo país do quadro de medalhas. São confederações que não tinham muito apoio em geral e a gente tentava com isso dar um melhor treinamento para eles, porque eram modalidades que distribuíam muitas medalhas em termos de PAN e Olimpíada. Então a gente começou esse trabalho, chegou agora em 2015, a gente reformulou um pouco essa visão, quer dizer, a base, o apoio a gente já deu. Então vamos agora em busca de resultado. Então a gente limitou um pouco mais o número de atletas dentro dessas confederações, dessas seis confederações que a gente apoia, e ao mesmo tempo criou um grupo de atletas, incluindo o das confederações e de várias outras modalidades, que é o que a gente está tentando justamente buscar para o resultado. Quer dizer, o foco é 2016. A campeã mundial de remo da categoria Single Skiff Peso Leve de 2011, Fabiana Betrami, também é do time Petrobras. Ela ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e segue treinando para conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O patrocínio da Petrobras ajuda a gente a competir fora, treinar fora, nas viagens internacionais. E aqui para a gente o remo está todo concentrado na Europa. É uma rotina muito pesada, a gente não teria como a gente treinar e também trabalhar fora em outro emprego e tudo. Então esse dinheiro ajuda muito a gente a manter a nossa vida voltada para o treinamento. Fabiana também recebe Bolsa Atleta na modalidade olímpica, programa do Ministério do Esporte focado nos atletas com mais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O próximo objetivo, com certeza, são os Jogos Olímpicos aqui no Rio. Primeiro tem a classificação, claro que a gente ainda não está classificado, mas tudo pensando nos Jogos. Todas as competições que a gente participar, as Copas do Mundo, vai ser sempre voltada para a gente ter uma boa participação aqui nos Jogos Olímpicos.